E o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui a Cédula de Produto Rural CPR Verde. Com ela, o produtor poderá comercializar a floresta em pé ou em crescimento. A cerimônia de lançamento do novo instrumento financeiro aconteceu no Palácio do Planalto. Vamos ver na reportagem. A partir de outubro de 2021, o produtor rural brasileiro contará com um novo título para financiar a conservação da parcela de vegetação nativa em sua propriedade. O mercado estimado é de 30 bilhões em quatro anos. Nós temos um gigantesco desafio. Qual é o desafio? É de desfazer a ideia que o desenvolvimento da agenda ambiental possui um caráter meramente punitivo ou somente onera as ações propostas. O desafio é que serão os incentivos, as transformações institucionais e as priorizações que irão impulsionar essa nova economia de negócios verdes. A Cédula Verde é como pagamento pelos serviços ambientais prestados pelo produtor que deixa de abrir novos espaços de vegetação para expandir a sua produção agropecuária e poderá ser emitida para atividades de serviços ambientais relacionadas à conservação de florestas e recuperação da vegetação nativa e que resultem, entre outros, em redução de emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, até então, o produtor que mantivesse a área de floresta preservada, além da parcela obrigatória, não recebia nenhum benefício em troca. Nós estamos definindo o direito de propriedade em relação ao carbono, nessa transição por economia livre de carbono. E como é que nós estamos definindo quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Então, o pagamento por serviços ambientais vai trazer bilhões para a preservação do meio ambiente, para florestas, para parques. Você tem um parque, você quer estimular a preservação, a árvore viva vale mais do que a morta? Sim, se pagarem pela preservação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também reforçou a posição de destaque do Brasil em relação aos demais países, por ter também uma matriz energética mais limpa e por ser o celeiro do mundo. O mundo ainda não tem essa legislação estabelecida. É uma inovação, nós estamos à frente desse futuro verde. Não só porque temos a matriz energética mais limpa, não só porque somos o celeiro do mundo, não só porque preservamos o nosso meio ambiente ao mesmo tempo em que somos esse celeiro do mundo.